Olá, muito bom dia, boa tarde, Brasil! E aí, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bem com vocês? Tudo maravilha? A partir de agora o jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Edição de segunda-feira, 20 de julho de 2020, vamos às notícias. Conselho Nacional de Justiça e Justiça Paulista vão apurar conduta de desembargador que ofendeu garota, ou melhor, que ofendeu guarda. Cacique reunir, segue estável após receber transfusão de sangue. Governador Wilson Vipsel, assina decreto que suspende cobranças de consignados. Há por saia na segunda-feira no Diaio Oficial. Essa notícia está na coluna do servidor com Baloma Saavedra. Religiosos formam redes de desinformação sobre Covid-19 no Brasil. Fãs lamentam não ir a show de TeleSuite no Brasil, que seria neste fim de semana. Homem se recusa a usar máscara e é imobilizado com armas de choque em Copacabana. Polêmicas envolvendo Ricardo Salles escancaram o desgaste da área ideológica. Incêndio atinge a área da Estação da Supervia, em Japeri. Jornalista afirma que o treinador português não aceitou oferta para substituir Jesus no Flamengo. Termina o namoro de Anitta e Guia Arujo. Casal ainda deve ter conversa. Outra notícia que também será desmitida no WhatsApp. Resfriidina da casca da laranja cujo coronavírus, que é uma bactéria. Uma outra notícia que também será desmitida no WhatsApp. William Bonner pede demissão da Globo após derrota histórica para futebol do SBT. Essas outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Mourinho, que já está no ar para você. E no final do jornal, uma piadinha para você se divertir. E você, já deu seu like bem gostoso hoje? Não cara, dê, dê que você vai se dar bem. Assim você vai me tornar mais conhecido no YouTube, nas redes sociais e nos meios de comunicação, quem sabe? Ah, você já se inscreveu no meu canal? Ainda não? O nome do meu canal é este aqui, Jornal. O nome do meu canal é Canal André Mourinho. O canal cheio de vídeos até o fim. Lembrando, meu amorinho é com M de mamãe no final. Canal André Mourinho. Simples assim. Ah, e aproveita para abadalar o sininho. Blim, 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 para receber as notificações. Ative o sininho que você vai receber os vídeos do nosso Jornal André Mourinho. Além, claro, de meus vídeos aleatórios. Está ok? Combinado? As notícias, por favor. Ano que veio! Ano passado eu morri, mas este ano eu não morro de novo. Já dizia o Belchior, né? Saudoso Belchior. Se eu não me engano, o nome da música é Cara de Sorte. Alguma coisa assim, né? Vamos lá. Vamos às notícias agora. Sujeito de sorte, se eu não me engano. Vamos lá. Agora vamos falar. Vamos agora às notícias. CNJ e Justiça Paulista vão apurar conduta de desembargador que ofendeu o guarda. Ele foi multado pela Guarda Civil Municipal pelo descumprimento do uso obrigatório de máscara facial. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, determinou no domingo a abertura de providências para apurar a conduta do desembargador Eduardo Almeida Prado Rocha de Sequeira do Tribunal de Justiça de São Paulo contra o Guarda Municipal de Santos, no Itália Paulista, divulgado em vídeo e reproduzido pela imprensa. Ele foi multado pela Guarda Civil Municipal pelo descumprimento pelo descumprimento do uso obrigatório de máscara facial enquanto caminhava na praia. O vídeo mostra a conduta do desembargador que diz respeito ao guarda que o abordou, dizendo que ia julgar ou que ia jogar a multa na cara dele e ainda o chama de analfabeta. Assim que se trata a GCM, ditador, a mão de prefeito ditador, parabéns desembarrador, vai lá dói, multão desembarrador, não dá nada. José Luiz da Vila Prudente, arroba portal VP, né? Isso aí é da conta do Twitter, né? Para o Corredor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, o vídeo mostra indícios de possível violação aos preceitos da lei orgânica da magistratura nacional, Lomã e ao Código de Ética da magistratura que impõe a necessidade de averiguação pelo Conselho Nacional de Justiça. O desembargador tem há 15 dias para responder ao Corredor Nacional sobre os fatos expostos. Além disso, o TJSP informou também neste domingo que vai apurar a conduta do desembargador. Em nota, o tribunal diz que ao tomar conhecimento, determina uma imediata instalação de procedimento de apuração dos fatos, requisitou a gravação original e ouvirá com a máxima brevidade os guardas civis e o magistrado. O TJSP não compactua com atitudes de desrespeito à lei, regramentos administrativos ou de ofensas às pessoas. Muito pelo contrário. Notadamente, em momento de grave combate, a pandemia instalada segue com rigor as orientações técnicas voltadas à preservação na saúde de todos. Afirma a nota. A Prefeitura de Santos diz que repudiu atos de desrespeito cometidos contra os guardas municipais, no caso, que se tornou público após a circulação de alguns vídeos em redes sociais. Em nota, a Prefeitura disse, ainda, que é veemente contra qualquer ato de abuso de poder e por meio do comando da Guarda Municipal, ou melhor, da Guarda Metropolitana Civil, da Total Respaldo, ao efetivo que atua na proteção do bem público e dos cidadãos de Santos. Abordagem. Durante o forço de tarefa realizado no sábado, dia 18, o desembargador que aparece nas imagens divulgadas na internet foi abordado por não cumprir o decreto municipal que determina o uso obrigatório de máscara facial em Santos. As pessoas que insistem em não usar máscara de proteção, mesmo após a abordagem dos agentes de segurança, estão sujeitas a multas de R$ 100. Segundo a Prefeitura, uma equipe da Guarda Municipal municipal abordou-se que, permitindo que ele colocasse a máscara. Mas, diante da recusa, foi aplicada a multa. Trata-se de um caso de reincidência. O mesmo cidadão já foi multado em outro dia, ou outra data, aliás, por cometer a mesma infração, informou o município. Nas imagens, o desembargador faz uma ligação telefônica, que diz ser para o secretário de segurança de Santos, Sérgio Delbel. A Prefeitura informou que o secretário deu total apoio à equipe que fez a abordagem, e a multa foi lavrada na tarde deste sábado, dia 18. Após a entrega da multa, o desembargador rasgou o papel e jogou no chão, conforme mostra o vídeo. Siqueira também foi multado em R$ 150 por jogar o lixo no chão. De acordo com a Lei Cidade Sem Lixo, que proíbe o lançamento de resíduos, não só nas praias, mas no restante da cidade. Cacique Raonis segue estável, após receber transfusão de sangue. O chefe da etnia Kayapó está hospitalizado desde quinta-feira, quando foi levado de sua aldeia para um hospital com sintomas de fraqueza, falta de ar, falta de apetite e diarreia. O emblemático cacique Raonis Metukitiri, de 90 anos, se encontra estável, após receber uma transfusão de sangue em um hospital de Mato Grosso, onde permanece internado, informou neste domingo o seu instituto. O chefe da etnia Kayapó está hospitalizado desde quinta-feira, quando foi levado de sua aldeia para um hospital com sintomas de fraqueza, falta de ar, falta de apetite e diarreia. O cacique que apresenta um quadro estável, depois de ter recebido uma transfusão de sangue, e exames estão sendo feitos para determinar a natureza do sangramento digestivo, suspeito de estar provocando mal-estar, informou neste domingo o Instituto Aouni. Os testes de detecção da Covid-19 realizados em Raonis deram negativo, havia informado o hospital da pequena cidade de Colíder, a 630 km de Cuiabá, para onde o cacique foi levado inicialmente. Após um agravamento de seu quadro no sábado, com alta em sua anemia e uma degradação das funções renais, Raonis foi transferido para um hospital de Sinop, com melhor infraestrutura para exames e unidade de tratamento intensivo, como precaução para uma eventual piora do estado clínico. Os sintomas do líder indígena apareciam pela primeira vez, após a morte da esposa Becauíca, no fim de junho. O falecimento da esposa que esteve ao seu lado por mais de seis décadas e foi vítima de um derrame cerebral, ou AVC, deixaram Raonis emocionalmente fragilizado, de acordo com relatos familiares à unha francesa, Planet Amazon, que coordena a campanha internacional do cacique. Famoso pelos coloios cocais de plumas e o grande disco inserido no lábio feior, Raonis viajou o mundo nas últimas décadas para aumentar a consciência sobre a ameaça que a destruição da Amazônia representa para os povos indígenas. Desde que o presidente Jair Bolsonaro assumiu o poder, em janeiro de 2019, Raonis redobrou as denúncias de ataques contra os povos nativos do Brasil. Agora, uma inspiração para o cacique Raonis foi o personagem, o Supapou Uassi, da Escolinha Professor Raimundo. Foi inspirado no cacique Raonis. Bom, na coluna dos servidores, Paloma Saavedra, Wilson Witzel assina o decreto que suspende cobranças consignadas a atosai segunda-feira no Diário Oficial. O governador anunciou a regulamentação de lei de autoria da Alerje. Com isso, mensalidades dos empréstimos contratados por servidores ativos e inativos ficaram suspensas por quatro meses. O governador Witzel anunciou neste sábado a assinatura do decreto que regulamenta a suspensão por 120 dias, ou quatro meses, da cobrança das parcelas dos consignados do funcionalismo pelos bancos. O ato saiu na segunda-feira no Diário Oficial. Informou a coluna o secretário da Casa Civil, Cleiton Rodrigues. A medida alcança os cerca de 400 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas. Quero dar uma ótima notícia aos nossos servidores aposentados e pensionistas. Acabo de assinar um decreto que suspende a cobrança do consignado por 120 dias. Esta é uma maneira importante, pois todos nós tivemos perdas financeiras, familiares que ficaram desempregados. Tenho certeza de que isso vai ajudar o nosso povo e vai melhorar a nossa economia. Diz Witzel no vídeo. Agradeço a todos que vêm colaborando, especialmente os profissionais da saúde que estiveram à frente desta pandemia. Nossos PMs e bombeiros. Muito obrigado, completou o governador. Decreto regulamenta a Lei da Alerje. O decreto, enfim, foi assinado após pressão das categorias e do Legislativo. Na prática, o texto regulamenta a Lei de Autoria da Alerje, assinada por Jair Buitemcur, do PP e outros parlamentares. Aprovada em maio. Na verdade, PP é o Progressistas. A norma foi sancionada no mesmo mês pelo governador, mas para passar a valer, era necessária a sua regulamentação. E, diante da demora, líderes das categorias cobraram a interlocução de parlamentares para que a medida saísse logo do papel. No início deste mês, em uma reunião virtual com o presidente da Alerje, André Ceciliano, PT, integrantes do Fórum Permanente dos Servidores Públicos Estaduais, FOSPERG, cobraram este compromisso legislativo. Na ocasião, Ceciliano afirmou que levaria a pauta ao Executivo. Em nota, o Fórum declarou que após pressão realizada pelo FOSPERG e não responder ofício das categorias, o governador finalmente anunciou a regulamentação da lei. Ressaltou ainda que esta medida era muito esperada pelos servidores, que já estão há seis anos sem reajuste inflacionário e que vêm perdendo todos os direitos. Sem juros. O texto também proíbe a posterior incidência de juros, multa, correção monetária ou qualquer que recebe a atualização das parcelas durante o estágio de calamidade pública devido ao coronavírus. E que após os quatro meses de suspensão da cobrança, os contratos fiquem automaticamente prorrogados pelo mesmo período, ou seja, 120 dias. A proposta de excluir dessa suspensão de cobrança os empréstimos contratados por servidores em sindicatos e associações. Nesses casos, a cobrança das mensalidades continuará. Religiosos formam rede de desinformação sobre Covid-19 no Brasil. Mais de dois milhões de brasileiros foram infectados e 76 mil morreram. Celebridade gospel em João Pessoa, o pastor César Augusto da Associação Fé Perfeita, aproveitou um culto transmitido pela internet em 17 de março para profetizar o fim da pandemia do novo coronavírus. O que eu vejo é que daqui para frente, pessoas que estavam sendo analisadas como suspeitas de ter Covid-19 vão começar a dar negativo, dizem os seus seguidores. O diabo pode colocar a viola no saco, no saco, sacramentou. Um dia antes, o país registrava a primeira morte pela doença. De lá para cá, mais de dois milhões de brasileiros foram infectados e 76 mil morreram. Ele é um dos líderes evangélicos simpáticos ao presidente Jair Bolsonaro, que nos canais aplicativos de mensagens minimizam a pandemia e divulgam histórias de curas miabolantes e prevenções caseiras que têm o poder de tirar o foco de ações preventivas contra a doença. Um estudo sobre a desinformação no YouTube apontou que uma rede formada por outros religiosos atingiu em 47 dias 11 milhões de visualizações, só em vídeos que citavam o novo coronavírus. Os conteúdos incluíam sermões que minimizavam a doença, pregações de teorias conspiratórias, informações enviesadas e de desqualificação à ciência. O levantamento foi feito entre 1 de fevereiro e 17 de março, numa etapa antes das primeiras mortes. No dia 11 de março, o então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, já anunciava que o Brasil viveria pelo menos 20 semanas duras. O dossiê foi elaborado por pesquisadores do Centro de Estudos e Pesquisas de Direitos Sanitários, CPDESA da USP, do Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo, LAUT, e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, INCTDD. É comum que autoridades não científicas se falham de suas posições hierárquicas dentro de sua rede, religiosa, por exemplo, para questionar orientações dos sistemas peritos, mídia, universidades, organizações internacionais, agências especializadas e respaldar teorias conspiratórias. Destaco o relatório. A atuação dos pastores é protegida pela liberdade religiosa e cumpre um papel consolador em tempos de crise, mas em alguns casos ultrapassa a fronteira da fé, avalia os especialistas. Em Porto Alegre, um cartaz que ganhou as redes sociais da Igreja Catedral Global do Espírito Santo, do pastor Silvio Ribeiro, viu a casa de polícia por prometer um óleo consagrado para imunizar contra qualquer tipo de pandemia, vírus ou doença. O evangélico pediu desculpas. A polícia apoia o crime de charlatanismo. É uma questão de saúde pública. Ninguém está desmejando a fé de nenhuma religião. Sabemos que a fé ajuda as pessoas, mas a saúde e a medicina devem prevalecer, afirmou a delegada gaúcha, Laura Rodrigues Lopes. Diante das recomendações de isolamento social, o pastor René Terra Nova, do Ministério Internacional da Restauração de Manaus, atuou contra o recolhimento e foi às ruas engrossar manifestações de apoio a Bolsonaro. Ele defendeu que, neste tempo de pandemia, os fiéis deviam procurar os templos. Em junho, Terra Nova integrou um grupo de pastores que viajou a Brasília para encontro com o presidente. Distorção Com mais de um milhão de inscritos em seu canal no YouTube, o pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus e História em Cristo, é mencionado pelos pesquisadores como um líder religioso que disseminou informações distorcidas. Em um vídeo visto mais de 500 mil vezes, o aliado de Bolsonaro cita nota da Sociedade Brasileira de Infectologia para corroborar seu ponto de vista, segundo o qual apenas cidades com mais de mil casos confirmados da doença deveriam ser submetidas a isolamento social. Para ele, há aterrorismo emocional nos alertas sobre a doença. E os evangélicos precisam usar a arma do poder da oração e da fé. Contudo, Malafaia recorre, segundo os pesquisadores, a um uso seletivo da ciência e ignorar que a mesma nota fazia recomendação contrária à cloroquina, droga propagandeada por governistas e alertava para o fato de 15% dos casos da doença evoluírem para um patamar de gravidade. Ao Estadão, Malafaia rechaçou seletividade e imperícia em seus pronunciamentos. A ciência não disse assim! A doença vem por aqui e para combater é assim! Doutores, PHDs dizem Quarentena funciona, não funciona! Cloroquina funciona, não funciona! A bagunça não vem das autoridades, vem da própria ciência! Disse O canal de inspiração católica do Instituto Plínio Correia de Oliveira, com vídeos que passam de 150 mil acessos, sugere que o vírus seria um grande laboratório social, no qual a humanidade foi propositalmente metida. Esse canal hoje vai mostrar uma verdadeira manobra de engenharia social, de guerra psicológica, revolucionária, afirmou no vídeo Frederico Viotti, a reportagem. Ele disse que todas as opiniões que emite são fundamentais em estudos. Embora o canal não tenha viés acadêmico, ele atribuiu a criação no estudo da nítida perseguição ao pensamento conservador. A minimização da pandemia não é unânime entre evangélicos. Pastor em São José dos Campos, Franklin Ferreira, dirige um seminário que forma religiosos e preside a coalizão pelo evangelho, cujo conselho é formado por 18 representantes de diferentes igrejas. Ele suspendeu suas atividades presenciais em 14 de março. A Bíblia ensina que a prudência é filha da sabedoria. Isto significa que a postura do cristão não é norteada por credulidade ou incredulidade, arrogância ou desprezo. Diante de um discernimento cuidadoso da realidade e das vítimas da pandemia, o cristão é chamado a atuar com maturidade, habilidade e bom julgamento. A audiência Vídeos em que líderes religiosos falam de catástrofes são sucessos de audiência. Publicado em 18 de março, o vídeo Deus Avisou, profecia para 2020, produção com o pastor de Marfioso da União de Mocidades da Assembleia de Deus de Brasília, tem 800 mil visualizações. Com ações que conjugam, palavras incompreensíveis, pulos e olhos fechados, ele e a pastora Carla Teixeira transmitem o que seria uma mensagem divina. Estou revestindo o meu povo, porque será um ano de dificuldade, mas o meu espírito vai fortalecer a minha igreja. Fiusa mandou dizer que não se manifestaria. Silvio Ribeiro não foi localizado. René Terra Nova foi acionado por meio de telefone e e-mail que exibe em suas páginas, mas não houve acordo. O Palácio do Planalto não comentou a atuação de pastores. O pastor César Augusto afirmou que sempre seguiu orientações sanitárias e explicou que, ao sacramentar a derrota do demônio, em março, preocupava-se com a saúde mental dos fiéis, no momento em que informações desencontradas e pânico bombardeavam os lajes. Quatro perguntas para o pastor da Advec, na Assembleia de Deus de Vitória em Cristo, pastor presidente da Advec, pastor Silas Malafaia. A primeira pergunta. Nos sermões sobre a pandemia, o senhor buscar balancear pontos de vista religioso e científico ou a visão bíblica sempre deve pronominar? Olha, querido, a ciência não contraia nada da Bíblia. Jesus falou, os sãos não precisam de médicos, mas os doentes. Jesus não menosprezou a medicina, não menosprezou a ciência, menosprezar o conhecimento e a ciência é ser alienado. A ciência hoje diz, não se aglomere, fique em casa, use em máscara. Quando o senhor trata a pandemia como histeria, não nega a ciência. Olha, querido, nunca tratei como histeria, tratei que é uma escolha de Sofia, o que é menos danoso? A pandemia ou o caos social? Querem pegar a igreja evangélica como bode expiatório? 3. O senhor critica a imprensa por reportar mortes. Mostra o número de mortos todo dia, ok? Mas mostra o número de recuperados? Não, porque o vírus no Brasil vira o político. Para mim, toda morte é uma tragédia. Eu não suporto esse negócio de número de morto. 4. Como avalia a conduta do presidente Jair Bolsonaro na pandemia? Eu acho até que certas falas do Bolsonaro não concordo com elas. Sou aliado e não alienado. Acho que como presidente poderia trazer palavras de ânimo, de otimismo, sem levar para o viés de não tem nada. Vou dizer em tudo que o presidente falou? Ele acertou? Claro que não! Eu não sou estúpido. Mas o que parece é uma torcida. Tomara que cloroquina mate, porque se matar, ele está ferrado. bom, essa foi a entrevista com o pastor presidente da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, pastor Sérgio Mafaia. Muito bem, próxima notícia. Homem se recusa a usar máscara e é imobilizado com arma de choque em Copacabana. Segundo informações, homem reagiu ao ser comunicado que teria de ser conduzido à delegacia. Um homem de 25 anos foi preso na tarde deste sábado durante uma fiscalização de guardas municipais no Grupamento Especial de Praia e Marítimo, GPM, na Praia de Copacabana, zona sul do Rio. Segundo informações, o homem estava acompanhado de três mulheres e se recusou a colocar a máscara e apresentar o documento de identidade para ser notificado. De acordo com a corporação, ao ser comunicado que teria de ser conduzido à delegacia, o homem reagiu e precisou ser contido e imobilizado com a pistola de eletrochoque. Posteriormente, ele foi encaminhado para a UPA de Copacabana para a retirada dos dardos. A ocorrência foi registrada na 12ª Delegacia Policial em Copacabana como desacato, obediência e resistência. Até a última sexta-feira, a Guarda Municipal registrou 2.233 infrações sanitárias, sendo 1.532 pela falta de uso de máscara, que é obrigatório na cidade. Para refrescar a garganta. Polêmicas envolvendo o Salles escancaram o desgaste da ala ideológica. Dentre as principais situações associadas ao ministro está a fala sobre passar a boiada de ter reunião ministerial em 22 de abril deste ano. Depois da saída de Abraham Weintraub do Ministério da Educação, MEC, Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, passou a ser o principal alvo de críticos do governo Jair Bolsonaro. Dentre as principais situações associadas ao ministro estão a fala sobre passar a boiada de ter reunião ministerial em 22 de abril deste ano. A suposta omissão de dados sobre crimes ambientais e a interferência em órgãos de fiscalização, como o IBAMA. As crescentes polêmicas envolvendo o Ricardo Salles tendem a enfraquecer o governo Bolsonaro e desgastar ainda mais a chamada ala ideológica. Mas, afinal, o que é essa ala e como ela vem sofrendo esse desgaste? O que é? De acordo com a pesquisadora e professora Jaqueline Quaresimim, a ala ideológica é um grupo que integra o alto escalão do governo Bolsonaro. Formado por aliados Jair Bolsonaro, filhos dos presidentes, políticos e gurus, o grupo tem como principal característica a negação da história, da ciência e da realidade, entre outras questões complexas que a humanidade conseguiu evoluir, direitos civis e humanos, paz, democracia, etc. Afirma a professora. Ela explica ainda que o fenômeno não é exclusivo do Brasil, mas que os estragos aqui são consideráveis. Tal negacionismo histórico não é um fenômeno brasileiro, mas aqui está fazendo os estragos consideráveis, porque sacraliza alguns conceitos e ali rezam todo dia disseminando-os via redes digitais. É o caso na nominação comunista, a quais quer críticas ao governo para ocultar sua fase antidemocrática, diz Jaqueline. Desgaste O desgaste da área ideológica acelerou durante a pandemia de Covid-19, uma vez que o governo não seguiu os protocolos estabelecidos pela OMS, Organização Mundial da Saúde, OMS, e confundiu a população sobre a gravidade da situação. Além disso, segundo Jaqueline, outras situações colaboram para o desgaste do grupo. D3, de acordo com a professora, estão a interferência familiar, o excessivo número de militares no governo, os constantes ataques a instituições democráticas, imprensa, etc. E principalmente o desmonte de políticas públicas inclusivas, as quais Jaqueline classifica como importantíssimas para o Brasil. Além de ter um governo tutelado por militares com redução da participação civil e consequências imprevisíveis para políticas em áreas importantes como educação e cultura, continua a pesquisadora. Relação com o Centrão Além da ala ideológica, dois outros grupos se relacionam com o governo Jair Bolsonaro, a ala militar e o chamado Centrão. O último começou a ganhar mais notoriedade, recentemente, quando passou a negociar Carlos como presidente em troca de uma base de apoio no Congresso. Com esta aproximação, começou a especular-se que a ala ideológica perderia a força dentro do governo. Entretanto, Jaqueline desacreditar que isto não acontecerá, uma vez que seus membros apoiam incondicionalmente, enquanto que os membros do Centrão querem ampliar quem amplia a participação nas esferas de poder e cargos federais e permanecerão fiéis enquanto forem beneficiados. Não há substituição, porque a ala ideológica é de apoio incondicional e se articula de um campo político mais conservador até a extrema-direita. O Centrão tem espectro político mais amplo, embora também envolva a direita e será fiel enquanto se beneficiar de cargos, poder e emendas parlamentares, afirma o professor. Mudança de postura e futuro de Salles Alguns segmentos econômicos que apoiaram o Bolsonaro estão percebendo o impacto das decisões na imagem do país no exterior, que está deteriorando investimentos e exportações. Algumas das decisões que afetam a área econômica estão ligadas ao meio ambiente, como a da Polica Salles. Ao comentar essas decisões e a relação delas com o desgaste da ala, a Jaqueline diz que a preocupação com a questão ambiental está cada vez maior entre as empresas e investidores. Ou seja, a linha de ação atual do Ministério do Meio Ambiente pode levar a um afastamento ainda maior de investidores, o que resultaria em menos apoio no Brasil, desgastando ainda mais Salles e a ala ideológica. Entretanto, Jaqueline diz que não é possível afirmar que o ministro deixará no governo mesmo enfrentando tantos problemas. Na noite da última quinta-feira, dia 16, Bolsonaro disse que iria manter Salles à frente do Ministério e minimizou o desmatamento e as críticas ao trabalho do ministro, atribuindo-as a uma guerra de informação. Entretanto, segundo a TV Globo, o governo estaria analisando a situação do ministro por conta da supracitada imagem desgastada. Incêndio atinge área da estação da supervia em Japeri. Em função de danos no sistema de energia da via, os trens não estão circulando pela estação que se encontra fechada. fechada. Um incêndio que aconteceu na madrugada deste domingo atingiu o casarão de Japeri, anexo à estação de Japeri da supervia na Baixada Fluminense. De acordo com o corpo de bombeiros, os equipes foram acionados por volta das três da manhã e chegando ao local, as chamas já estavam controladas. Ninguém ficou ferido. A concessionária que administra a via informou que em função de danos no sistema de energia, os trens não estão circulando pela estação e se encontra fechada. A corporação informou ainda que apesar de não haver mais focos de incêndio por volta das nove da manhã ainda havia militares na região. Uma perícia será realizada para tentar identificar onde e como teria começado o fogo. Depois disso, a concessionária vai avaliar os danos e as necessidades de reparo no sistema de energia. A estação será reaberta assim que forem retomadas as condições adequadas. Procurada pelo jornal O Dia, a Supervia, concessionária que administra a linha, informou que por volta das três horas da manhã, o Centro de Controle Operacional Supervia observou alterações no sistema de energia e em seguida foi informado pela equipe da estação sobre um incêndio no local. A estrutura da estação não foi atingida. A concessionária disse que em função de danos do sistema de energia da via, os trens não estão circulando pela estação GPI que se encontra fechada. Os trens do ramal GPI circulam entre a Engenheiro Pedreira e a Central do Brasil. Os demais ramais não foram afetados. Os passageiros estão sendo informados sobre a ocorrência. Construído em 1858, o local abrigava uma instalação operacional da hoje Supervia. Nos tempos da monarquia, o casal se chamava Estação Belém, o ponto terminal do primeiro trecho da antiga estrada de ferro Dom Pedro II, atual central do Brasil. Anos depois, a estrada ferroviária se expandiu até o estado de Minas Gerais. Desde 2010, o casal integra o patrimônio ferroviário brasileiro, valorado pelo IFAM, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. No fim do ano passado, a Supervia concluiu uma obra de restauração do espaço no custo total de aproximadamente R$ 2 milhões. O Instituto acompanhou de perto as obras de revitalização. Jornalista afirma que treinador português não aceitou oferta para substituir Jesus no Flamengo. O rubro negro busca novo treinador para a temporada. Em busca de um novo treinador, o nome português Leonardo Jardim ganhou força no Flamengo. No entanto, o ex-técnico do Monaco não deverá acertar com o clube caioca. Segundo informações do jornalista lusitano Sérgio Pereira a oferta do rubro negro foi recusada. Segundo informações Jardim não gostaria de sair da Europa e já teria recusado uma proposta da Área Saudita e outra para trabalhar na China. O último trabalho treinador foi no clube francês e se encerrou no ano passado. De acordo com informações após a negativa de Jardim o Flamengo teria dois nomes na mira. Ambos também portugueses e o clube caioca já teria conversado com os seus agentes. Os nomes são o do ex-treinador do Everton Marco Silva e de Carlos Carvalhal treinador do Rio Ave. Na coluna de Fábio Oliveira Gente o Colonga não pega em nós não Aleluia diz Cassiane em live de Aline Barros Canto as gospel diz cumprir regras de distanciamento social. Na noite do sábado na noite do último sábado dia 18 a cantora Aline Barros realizou em seu canal o Worship Life uma live solidária em prol da ACD com a participação de outros cantores do segmento gospel. O propósito foi sem dúvida nenhuma louvável mas alguns dos convidados pecaram pela falta de cuidados na prevenção contra o novo coronavírus. Descumpriram as recomendações da OMS e Organização Mundial de Saúde e determinando distanciamento social a cantora Cassiane já entrou no palco dando abraço e aperto de mão em Aline Barros após cantar um de seus maiores sucessos Cassiane volta a abraçar Aline o descuido é justificado logo em seguida pela cantora gente o coronavírus não pega em nós não aleluia a gente está a gente está sendo muito cuidadosa não fique preocupado porque eu ouvi de um infectologista que no mundo inteiro 99% das pessoas vai pegar como o senhor também cuida e a gente faz a nossa parte eu cheguei demais cara e tirei porque senão como é que eu canto mas desde a hora que eu cheguei eu estou com minha mão que é álcool puro justifica Cassiane a cantora Bruna Carla que teve neném há poucos meses também ganhou um abraço anfitrião da live dá vontade de te dar um abraço ah daqui um ah daqui um abraço não dá vontade de te dar um abraço ah daqui um abraço disse Aline enquanto meio relutante abraçava a colega mais uma convidada da noite não se privou de abraçar Aline desta vez só cantou a Fernanda Brun eu não posso beijar gente não posso abraçar ah pode a gente já se abraçou escondido revelou a convidada agora a gente mantém um metro de distância disse Fernanda se afastando de Aline nos chamou atenção o fato de que o distanciamento foi respeitado por alguns dos convidados da Worship Life mas ignorado por outros dando a impressão de que os cuidados de prevenção eram facultativos se assim for é uma falha grande dos organizadores da Live dando um péssimo exemplo para os mais de 20 mil espectadores no Youtube a coluna relembra que o uso do álcool em gel e o distanciamento são medidas de prevenção complementares isto é uma não exclui a outra não basta fazer o uso do álcool em gel se o contato físico não foi evitado gravadora tenta apagar incêndio após o lançamento de clipe de cantora gospel internautas reclamam que o vídeo da música de Cassiane romantiza a violência após a indignação dos internautas com a mensagem transmitida pelo clipe da canção a voz da cantora gospel Cassiane Marina de Oliveira diretora artística da gravadora Amy Camilson se pronunciou sobre a produção o clipe mostra uma mulher que é agredida e perdoa o marido sem denunciar a violência da polícia muita gente achou que houve uma romantização à violência doméstica mas pois bem na mensagem na clara tentativa de abafar o dano causado Marina afirma que as pessoas não entenderam a profundidade da história segundo ela para isso não seria necessário se converter não podemos esperar que pessoas que ainda não foram alcançadas pela graça de Deus compreendam a profundidade da história essas pessoas não acreditam que Deus e sua misericórdia tem poder para mudar a vida e o comportamento de uma pessoa para enxergar e compreender isso é preciso se converter ah agora essa colunista que vos escreve entendeu tudo contém ironia tá gente Marina também explica que o clipe não deixa claro se a vítima denunciou ou não seu agressor mas admite que o desfecho da história não é revelado como essa mulher do clipe existem milhares de outras que sofrem agressão e a decisão da denúncia é de cada uma delas notem que não fica claro no clipe se a mulher denunciou o marido quem sabe quando ela foi embora também não ligou para denunciar assim como não aparece a mulher denunciando também não aparece ela voltando para a casa o clipe termina em aberto justamente por ser um assunto tão íntimo delicado e polêmico apesar da MC Music ter editado a descrição do vídeo em seu canal do youtube acrescentando agora o telefone 180 do disco de denúncia Marina afirma que no clipe ou que o clipe desculpa se limita a uma abordagem espiritual do assunto nossa abordagem no clipe é espiritual e não jurídica o foco do clipe é que a voz de Deus faz os demônios saírem e tem um poder para transformar vidas e conceder uma segunda chance até para o mais vil pecador ou criminoso explica entenda a polêmica lançado no dia 17 de julho sexta-feira o clipe da canção a voz da cantora gospel Cassiane mostra uma mulher que sofre violência doméstica de seu companheiro no clipe a vítima sai de casa deixando o bilhete para o seu agressor dentro de uma bíblia com os desejos reconhece a voz de Deus deixa ela espremecer o seu coração o timid santo do senhor há de te curar pois ele é a voz que restaura a vida ó por você perdoa você a produção da MK Music recebeu diversas críticas de internautas que questionaram o fato da mulher agredida não ter denunciado seu agressor e ainda perdoá-lo até o momento da publicação desta nota o clipe no youtube já havia recebido 36 mil dislikes e diversos comentários que reprovam uma possível romantização da agressão contra a mulher termina o namoro de Anitta e Guia Arujo casal ainda deve ter conversa definitiva Guia está no Rio mas hospedada em um hotel o que os fãs já suspeitavam essa coluna conseguiu confirmar chegou ao fim o namoro de Anitta e Guia Arujo os dois enfrentavam uma crise no relacionamento e acabaram terminando mas segundo fontes da coluna ligadas ao casal o término pode não ser definitivo já que ambos ainda devem se encontrar pessoalmente para conversar sobre o assunto e talvez acertarem os ponteiros Guia Arujo está no Rio mas não hospedado na casa cantora onde passou grande parte da quarentena o apresentador da MTV segue no mesmo hotel no Joar na zona sul do Rio que sempre fica quando vem ao Rio a conversa entre os dois deve acontecer ainda neste final de semana Guia e Anitta engataram um namoro logo no início da quarentena do novo coronavírus desde então não se desgrudavam mais a cantora chegou a conhecer a casa do rapaz de São Paulo e ele passou quase toda a quarentena hospedado na mansão da artista no Rio procurada Anitta não se manifestou sobre o assunto até o fechamento desta matéria muito bem lembrando que este é o seu jornal André Mourinho o jornal cheio de notícias até o fim fãs lamentam não ir a show de Taylor Swift no Brasil que seria neste fim de semana a apresentação aconteceria no Allianz Park mas foi cancelada devido a pandemia do novo coronavírus o nome da cantora Taylor Swift esteve entre um dos assuntos mais comentados do Twitter na tarde deste sábado dia 18 isto aconteceu porque os fãs da artista americana se lembraram que agora era para estar rolando o show dela no Allianz Park em São Paulo se não fosse pela pandemia do novo coronavírus hoje TI a Taylor Swift cantando Red Daylight The Ocker Cornelia Street Cruel Summer Afterglow Miss Americana foi as outras dos outros álbuns ao vivo em solo brasileiro meu Deus eu estou sensível escreveu um fã era para estar no Allianz Park na fila do show da Taylor Swift fazendo várias amizades com o povo do Brasil inteiro relembrou outra e hoje começa o auge do meu White People Problem da quarentena que é a tristeza de saber que este é o fim de semana dos shows da Taylor Swift lamentou outra na coluna de Fábio Oliveira exclusivo tenho o desejo de ser mãe tanto biológica quanto adutiva revela Thelma Assis ex-BBB revela que adiou os planos de ter filho já recebeu o prêmio de campeã e vai voltar a ser médica em breve a nossa entrevista deste domingo é com a Thelma Assis campeã do BBB20 a médica anestesista conta que mudou de vida após participar do reality da Globo e faturar o prêmio de um milhão e meio de reais o dinheiro do prêmio ela já recebeu está aplicado e Thelminha não precisou gastar nenhum centavo acumulando mais de 6 milhões de seguidores ela ganhou visibilidade e responsabilidade também e acreditem tenho sofrido ataques constantes nas redes sociais durante minhas lives tenho notado muitos ataques nos joelhos raciais por ser uma pessoa pública agora as pessoas acham que na internet pode falar tudo o que pensam mas não é bem assim o assismo é crime e o trato como tal Thelminha diz ainda que adiou os planos de ser mãe para 2021 mas quer gerar um bebê e também adotar aliás a entrevista é para no caso para hoje segunda-feira no caso segunda-feira dia 20 a matéria foi exclusiva para o domingo no jornal o dia mas vai ser passada agora no JA FO já se passaram quase 3 meses desde a sua saída do BBB com o título de campeã o que você lembra bem do início do reality sentiu alguma vibração ou intuição que poderia ganhar TA o que me lembro do começo do reality é de estar bem feliz por ter sido selecionada com uma grande expectativa e ansiosa para saber quem seriam as pessoas que iriam morar comigo na casa quando entrei no reality me deparei com pessoas que percebi serem bem diferentes de mim e que seria um jogo de alto nível onde várias pessoas tinham potencial para vencer e que eu teria de me superar e mostrar ainda mais a minha força para ganhar não tive nenhuma vibração na verdade eu tive foco para manter minha coerência e mostrar minha força nos momentos certos para tentar vencer felizmente deu certo FO que é a Fabio Oliveira mudou muito a sua vida vai largar a medicina TA que até o maciz minha rotina mudou muito eu ganhei uma visibilidade muito grande após o reality e consequentemente isso também afetou minha vida após minha saída tenho a aproveitar todas as oportunidades que tem aparecido espero conciliar isso com a minha carreira na medicina também é claro que ainda que não estivéssemos nessa situação da pandemia que nos encontramos ainda precisaria me readaptar a nova rotina para poder voltar a medicina além disso houve muitas mudanças de protocolo nas escadas de plantões no remanejamento dos profissionais anestesistas que é a minha especialidade etc então eu não conseguiria voltar do dia para a noite mas pretendo voltar em breve FO como é que você está lidando com essas coisas de dinheiro contratos anúncios de fãs já que você é uma mulher da saúde TA estou lidando bem sou versátil busco sempre aprender coisas novas tenho aproveitado essas oportunidades buscando informações e aprendendo a lidar da melhor forma possível com tudo que estou vivendo porque eu absorver tudo que é de positivo para a minha vida FO você já relatou o que sofreu com racismo acredita que agora o racismo será mais velado pelo fato de ter você ou melhor pelo fato de você ter sido campeão de uma elite importante TA ao contrário acredito que venha a acontecer de uma forma mais explícita agora durante minhas lives tenho notado muitos ataques e enjoias raciais por ser uma pessoa pública agora as pessoas acham que na internet pode falar tudo o que pensam mas não é bem assim o racismo é crime e o trato como tal acho importante falar cada vez mais sobre o assunto e conscientizar o quanto é importante abordar sobre as questões de preconceito racial FO já recebeu o prêmio? qual foi a primeira coisa que comprou com o dinheiro do seu prêmio? TA já recebi sim não comprei nada meu dinheiro está todo em aplicação de investimentos neste primeiro momento FO alguém te pediu o dinheiro emprestado ou te chamou para fazer uma sociedade? TA até o momento não FO com quem da sua edição você nunca mais viu nem falou TA não tive mais contato com alguns participantes da edição mas muito por conta das agendas graças a Deus vejo que todos estamos trabalhando muito FO ainda se pega pensando que está na casa? tem pesadelo com as broncas do Big Boss? TA tinha mais essa sensação no começo logo após sair da casa agora já me acostumei a não estar mais sendo vigiado na casa do BBB FO aqui fora você soube do que tinha acontecido com alguns brothers dentro da casa e fora também te chocou saber de tantas informações que você nem imaginava os participantes? TA ainda não consegui ver tudo como tenho trabalhando muito não tive tempo de processar informações referentes ao reality ainda assim que saí tive uma reunião com meu marido e a equipe que estava cuidando das minhas redes sociais eles me atualizaram das coisas que tinham acontecido referentes a minha participação não chegamos a abordar sobre outros participantes em si FO a gente viu que você era docinha até a página 2 o que o público não sabe da Thelma 6 TA eu fui muito verdadeiro e transparente no jogo não teria como eu fingir um personagem por 3 meses acho que vocês já sabem tudo sobre mim FO você disse que um dos seus planos para este ano era ser mãe continua com esse pensamento TA tenho o desejo de ser mãe tanto biológica quanto adutiva por conta da pandemia optei por esperar um pouco para seguir com este plano FO você é uma mulher vaidosa até onde vai a sua vaidade TA sou sim minha mãe sempre me passou essa referência de beleza e vaidade lembro de sempre a observar enquanto se arrumava gosto de me cuidar e me sentir bem comigo mesma FO Thelma 6 tem mania de TA tem mania de anotar tudo na agenda e sair riscando ao longo do dia o que eu faço eu deixo fazer o que eu não fizer remarcar o dia seguinte mas isso não é só de agora sempre foi assim até com coisas cotidianas até com coisas cotidianas como preciso hidratar o cabelo está anotado na minha agenda FO você conheceu pessoas que não imaginava conhecer quem você conheceu que te deixou emocionada conta um pouco sobre este encontro TA depois que saí do BB pude conversar com muitas pessoas incríveis das quais eu admirava o trabalho a Isa a Thaís Araújo a Preta Gil o Giovana Eubank o Bruno Galhaço foram muitas sabia que elas também me admiravam em poder trabalhar com algumas delas como a Preta e a Thaís é uma honra para mim FO uma pessoa com mais de 6 milhões de seguidores tem uma responsabilidade enorme em se posicionar e em expor suas opiniões como é isso na sua cabeça TA com certeza percebi que me deram voz dentro do reality para questões importantes que estão sendo discutidas há anos em nossa sociedade como a questão do racismo do feminismo e da representatividade eu já me posicionava em relação a estes assuntos aqui fora e continuei fazendo lá dentro hoje como influenciador também procuro ter um cuidado ainda maior e continuar promovendo a discussão dos valores que acredito tentando levar esta decisão de conscientização para as pessoas sobre a importância destes temas ainda nos dias atuais FO você é uma pessoa mística religiosa terra minha base é religiosa e católica mas me identifico muito com a linha espírita kardecista também FO você fala em representatividade dos negros solidade feminismo quem é Thelma Assis a última resposta dela da terra é Thelma Assis sou uma mulher plural porque uma mulher preta que veio de uma condição social mais prejudicada não consegue separar em caixinhas a sua personalidade e as suas lutas eu sou essa pessoa que sempre vai bater de frente com esse tipo de opressão que vai falar de feminismo de racismo de LGBT QIA mais fobia também que é um tipo de opressão que a gente também precisa ser mais simpático e mostrar na representatividade que eu me orgulho de ser quem eu sou e quero passar isso para as meninas que se identificam comigo para que elas se orgulhem de ser quem elas são e que saibam que podem ser o que elas quiserem a Argentina está fazendo isso é um vídeo que desliga o telefone em 10 segundos de CNN essa notícia é admitida tá gente eles vão começar a circular um vídeo chamado a Argentina está fazendo isso não abram o arquivo porque a CNN alertou que ele desliga o telefone em 10 segundos quem acompanha boatos.org já conhece aquele clássico fake do vídeo que informa o seu celular e rouba o seu whatsapp hoje vamos falar novamente de um boato que surgiu no início da pandemia da covid-19 e voltou a circular de acordo com a mensagem que circula online eles não sabemos quem estão enviando um arquivo chamado argentina está fazendo isso o vídeo seria um vírus que desliga o celular em 10 segundos mais do que isso a mensagem aponta que a CNN também fez o alerta vamos conferir a mensagem que circula online eles vão começar a circular um vídeo no whatsapp que mostra como a curva covid-19 está se achatando na Argentina o arquivo se chama a Argentina está fazendo isso não o abra ou veja ele desliga o telefone em 10 segundos e não pode ser parado de forma alguma passe as informações para sua família e amigos agora eles também disseram isso na CNN agora vamos falar a série CNN diz que a Argentina está fazendo isso é um vídeo que desliga o telefone em 10 segundos por incrível que pareça a mensagem se espalhou muito no whatsapp e deixou muita gente assustada mas será mesmo que esse alerta sobre argentina e vídeo que desliga o seu celular é real não é só falsa como também se trata de um boato já desmitido no boatos.org por isso mesmo vamos relembrar o que foi escrito quando nos deparamos com a mensagem já sabíamos do que se tratava isso porque essa mesma estrutura de mensagem já foi utilizada em diversos boatos a única coisa que muda nela é o vídeo ameaçador já teve história falando de Maiana e a caneca dança do papa lula preso ventiladores cancerígenos carnaval de pipoca e tantos outros já fizemos até um vídeo genérico sobre o assunto como falamos no vídeo não há como hackear o whatsapp com base em um arquivo de vídeo a única forma piável seria se o tal vídeo estivesse em um link o que assim como em tantos outros não acontece com o exemplo a argentina está fazendo isso mas só para o desencargo resolvemos pouco a respeito do que a argentina está fazendo em relação ao novo coronavírus achamos algumas ações econômicas como proibir emissões ou desligamentos políticas de isolamento e uma curva de infecção na teoria mais suave do que o Brasil levando em conta do que se trata de um país menor e com menos população do que o nosso voltando só para falar de um detalhe extra que surgiu na versão de hoje da mensagem ao contrário do que aponta o texto a CNN não fez alerta nenhum sobre o assunto procuramos por referência no site referências no site da emissora e nada encontramos vale dizer que não é a primeira vez que o nome da CNN é utilizado neste tipo de alerta falso já desmentimos há muito tempo alertas falsos sobre a atualização do Windows Live e um vírus brasileiro idiota nos dois casos o nome da emissora era utilizado indefinamente resumindo a história que aponta que há um vírus chamado Argentino que está fazendo isso que a CNN fez um alerta e que seu celular vai ser apagando em 10 segundos é falsa não passa demais um alerta falso e circula no WhatsApp uma outra notícia que será desmentida aqui respiridina da casca da laranja cura o coronavírus que é uma bactéria oi? o coronavírus é na realidade uma bactéria água e sal são mais eficientes do que álcool em gel e a casca da laranja cura a Covid-19 porque tem uma substância chamada respiridina desde que o coronavírus gerou uma pandemia o que não tem faltado na internet são informações falsas relacionadas a promessas de cura da Covid-19 hoje vamos falar da casca da laranja e de uma tal de respiridina de acordo com textos e áudios que circulam em redes sociais a cura da Covid-19 está a casca de frutas cítricas como a laranja e o limão em uma das versões da história um texto também é dito que o coronavírus é uma bactéria água e sal são melhores do que álcool em gel e que até bebidas alcoólicas matam essa praga em outra versão um áudio um homem fala que descobriu a cura depois de ler um artigo chinês e apontou para uma receita de casca de laranja e casca de limão para quem está nos estágios iniciais e mais avançados da doença vamos confiar a mensagem que circula online e trecho do áudio o áudio foi transcrito automaticamente são duas versões a primeira gente o cv19 hashtag china vírus que não é chinês mas a non resolveu começar a espalhar por lá para provocar uma guerra entre os Estados Unidos e China não é um vírus mas uma bactéria que infecta o sangue os coágulos que causam fibrose nos pulmões é uma reação do sistema imunológico por isso os anticoagulantes estão ajudando no tratamento em vista disso temos que ter muito cuidado com os EPIs que estão trazendo da China bactérias não morrem facilmente como o vírus se não tiver como desinfetar joga fora água e sal é mais eficiente que álcool em gel e muito mais seguro não pega fogo pesquisem a risperidina que deu melhores resultados 95% que a hidroxicloroquina e seu princípio ativo está nas cascas de laranja e limão em tempo fecharam os bairros porque bebidas alcoólicas também matam essa praga principalmente se for uma caipirinha com bastante limão pronto falei segunda versão tudo bem nego deixa eu te falar umas coisas eu voltei a fazer uma segunda faculdade eu acabei fazendo farmácia tinha parado no meio do curso voltei agora e assim é eu acabei pegando coronas de todo mundo antes até de pena como eu sabia que era que eu acabei descobrindo por tabela porque uma moça que estuda do meu lado o marido dela é médico e pegou corola e passou para ela e aí ela passou para a classe então é tanto que quer suspender as aulas lá antes do governador falar alguma coisa então assim mas eu peguei por causa disso eu comecei a fazer pesquisa bastante pesquisa científica sobre os medicamentos então eu já sabia sobre as intromissão fina hidroxicloroquina ivermectina já sabia tudo isso daí já bem antes assim tipo uns 10 dias antes do governo falar tanto que eu comprei medicamentos já tomei e fiquei legal mas enfim mas aí eu continuei estudando e é isso que eu quero falar para você continuar estudando e cheguei a dedução cheguei não tem os estúdios lá que falavam de uma substância chamada risperidina falei porque essa risperidina tem ela é muito mais eficaz do que tudo isso que eu falei tá porque assim só para você ter uma ideia a junção da hidroxicloroquina com as hidromix 80% de eficácia esse daí sozinho dava 95 é casca da laranja então deixa então assim deixa eu te passar a receita e tem mais como você deve saber os anticoagulantes estão tirando o pessoal da UTI né isso tem assim que anticoagulante natural que a gente tem o limão então assim só que a maior parte do princípio anticoagulante também está na casca então o que eu sugiro caso você conheça alguém que esteja com esse problema ou você mesmo no caso venha ter o que eu sugiro pegue uma laranja inteira com casca com tudo só dá uma picada e põe no liquidificador faz o mesmo com limão então fica uma laranja ou limão desse um pouco d'água para ajudar a bater bate aí coat e toma pode adoçar se for o caso né preferencialmente com mel que é melhor mas se não tiver mel vai qualquer coisa aí para adoçar adoçante e tal mas aí você faz isso preventivamente uma vez ao dia agora já está lascado estou precisando de uma resposta rápida duas vezes ao dia fazer isso tem um rapaz aqui amigo da família que é mecânico ele estava bem ruim eu ensinei isso para ele ele fez no dia seguinte ele estava bem melhor agora vamos falar a sério será que respira de nada casca da laranja cura o coronavírus que é uma bactéria a tal receita milagrosa se espalhou com muita força na internet mas será mesmo que essa receita de respiregina e casca de laranja é mesmo a cura da covid-19 infelizmente a resposta é não calma aí que a gente explica tudo para vocês de cá as características da mensagem já nos deixam desconfiados tanto o texto como o áudio são vagos alarmistas com erros portugueses pedidos de compartilhamento e falta de citação de fontes confiáveis para além disso promessas de coisas milagrosas da covid-19 são comuns na internet aqui no boatos.org já falamos por exemplo de histórias que falam de chá de boldo aspirina limão com bicarbonato alho com mel água tônica e outras substâncias fizemos até um vídeo falando sobre o assunto não o vídeo está no boatos.org na matéria respira de gina casca da laranja cura o coronavírus bactéria como falamos no vídeo infelizmente ainda não existe uma substância que previna ou cure o coronavírus apesar de existir tese com medicações e vacinas em desenvolvimento por isso a OMS e a autoridade de saúde recomendo que a melhor forma de prevenir a doença é manter a higienização das mãos evitar o contato social e utilizar máscaras só isso já eliminaria a tese de respira de gina e casca de laranja mas a coisa não para por aí ao analisar os conteúdos em questão achamos outros fuzes que também derrubam a tese de que a casca de laranja já cura o coronavírus o texto que está sendo analisado por aqui é uma coletânea de informações falsas a primeira delas é que o coronavírus é uma bactéria algo já admitido a segunda é que não se trata de um vírus respiratório a terceira é que a PIs da China estão infectados a quarta é que o álcool em geral não protege contra o coronavírus a quinta é que bebidas alcoólicas protegem do coronavírus o áudio também erra em diversas informações a primeira delas é que a cloroquina já foi definida como a cura do coronavírus a segunda é que a ivermectina seria a cura só para terminar fomos procurar pelo tal estudo chinês referências sobre a tal respiridina da casca de laranja além de não encontrar nenhum estudo que em base a tal tese nem na China nem em lugar nenhum não achamos nenhuma referência a tal substância respiridina muito menos que ela estaria na casca de laranja ou limão resumindo assim como em tantos outros casos a informação que aponta que a casca de laranja cura covid-19 por causa da respiridina é falsa não encontramos nada sobre a substância nem qualquer referência de que o produto em questão cura a doença e a última notícia que será admitida William Bonner pede demissão da Globo após derrota histórica para a futebol do SBT o aprisionador do Jornal Nacional William Bonner pediu demissão da Globo após a demissão de derrota histórica para a partida de futebol no SBT que simpatizou o governo Jair Bolsonaro elegeu a TV Globo como uma das principais inimigas muita gente já sabe a prova disso está no fato de que muitos bolsonaristas comemoraram o fato do SBT no Rio de Janeiro ter superado o Jornal Nacional no dia da final do campeonato carioca no segundo jogo da final do campeonato carioca entre o Flamengo e o Fluminense com a narração do Théo José e de acordo com um vídeo daqueles os anti-globo teriam mais um motivo para comemorar de acordo com a afirmagem que não iremos exibir no boas.org William Bonner se sentiu tão chateado com x x-a-t-i-a-d-o com a derrota que pediu demissão do Jornal Nacional após o episódio acabou para a Globo William Bonner perde para Bolsonaro e sabe o JN diz um dos títulos William Bonner pede demissão da Globo após derrota histórica e diz que é ameaçado por apoiadores de Bolsonaro aponta outro vamos conferir trechos da transcrição do vídeo que circulou online Bonner pede para sair da Globo após a derrota histórica pânico geral na Globo até Bonner fora da emissora que a passos largos caminha para a derrota não caminha para a derrota vão mesmo fechar as portas não demora nada mais é como antes descem a ladeira abaixo acompanhe todos os detalhes informações aqui agora o seu canal as informações mais antes por favor inscreva-se em nosso canal deixe seu like o seu comentário não se esqueça de clicar no sininho por favor todos compartilhem acompanhe a notícia bomba William Bonner decide se desmitir do Jornal Nacional abandona o país substituto escandalismo irrevogável e mais a SVT explode a audiência para o futebol assume a liderança e supera o Jornal Nacional no Rio de Janeiro e aí e depois muito bem o William Bonner pode deixar a apresentação do Jornal Nacional da TV Globo definitivamente no próximo ano mas seus planos desceram por água abaixo o William Bonner decide fugir do Brasil e ao que tudo indica segundo a informação o veterano que não tem mais de segurança no país devido a polarização política que o seu trabalho de Jornal Nacional da TV Globo tem plano de deixar o comando do maior noticiário do país em breve o que o presidente da república Jair M.C. Bolsonaro e o mandatário do sistema brasileiro de televisão Silvio Santos possuem motivos para comemorar nessa quarta-feira dia 15 isso porque a audiência da emissora do Baú superou a Rede Globo na audiência no estado do Rio de Janeiro no momento em que estava sendo televisionado o jogo entre Flamengo e Fluminense válido pela final do campeonato de Carioca de acordo com informações do site teleguiado o SBT bateu a emissora do Plim Plim superando o principal telejornal da Globo feito o que pode ser considerado como histórico desde o ano de 2015 em um programa de outra emissora conseguiu superar um jornal nacional agora vamos jogar limpo será mesmo que William Bonner pediu demissão da Globo após derrota histórica para o futebol do SBT apesar do vídeo em questão com o perdão da palavra ser um lixo muita gente compartilhou a informação a informação crente da verdade mas será mesmo que William Bonner pediu demissão da Globo após a derrota para o SBT a resposta é não calma aí que a gente explica tudinho tudinho tintim por tintim para vocês quando vimos a manchete já sabíamos do que se tratava a denúncia em questão não passa de um fake vindo de um canal no YouTube famoso por criar informações falsas relacionadas e favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro no boaz.org já admitimos por exemplo uma história que falava que Bonner estava com coronavírus o tal canal do YouTube assim como alguns similares se utiliza de uma mesma tática primeiro lança um título chamativo e favorável ao Bolsonaro no vídeo não diz nada que está no título se limita a pedir likes ler matérias não relacionadas ao título emitir opiniões de que a esquerdária vai cair e enrolar até a filmagem completar 10 minutos e ganhar mais com publicidade em cima de incautos no caso de Bonner não foi diferente apesar de falar no título que o aprisionador pediu demissão por causa da derrota do Jornal Nacional para o SBT o vídeo só levanta um boato de que Bonner iria sair da Globo algo levantado há algum tempo por um site de fofoca sem confirmação nenhuma e cita que o SBT ganhou da Globo mas nada vale dizer que ao procurar fontes confiáveis não incluímos o site de fofoca nestas fontes confiáveis sobre a demissão de Bonner nada encontramos vale dizer que esse fake aparece dias depois de desmentirmos a informação falsa de que a Nata Vasconcelos que divide a bancada da JN com ele teria pedido demissão resumo a história que aponta que William Bonner pediu demissão da Globo por causa da derrota da emissora pelo SBT em um dia é falsa além de um canal do Youtube que lançou o vídeo não ser nada confiável o próprio conteúdo não condiz com o título da mensagem e a última jornal André Marinho jornal cheio de notícias até o fim na aula de química o professor pergunta quais as principais reações do álcool e o aluno responde chorar pela ex achar que está rico ficar valente e pegar mulher feia professor e o professor respondeu parabéns meu filho tirou 10 e com essa eu vou embora muito obrigado pela companhia e pela audiência o jornal André Marinho edição de segunda-feira 20 de julho de 2020 fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês um forte abraço e até amanhã ou melhor e até a edição de terça-feira dia 21 de julho se os anjos do senhor permitirem e lógico se Deus quiser tchau pessoal a gente se levantou aqui melhor dia da vida de vocês abençoados e abençoadas a cobertura genical com vocês assim é Abanpai fui abençoados e abençoadas